O Paraná Projetos é um serviço social autônomo que presta serviço ao governo do estado, à Secretaria de Planejamento, através do contato de gestão, e tem efetuado várias oficinas, articulado várias regiões no sentido de desenvolver, de fazer um planejamento de desenvolvimento regional, planejamento estratégico. E ainda somos convidados aqui pela ONESPAR para participar. O Rodrigo, que é o Secretário de Planejamento, está também presente, nos chamou para vir aqui para falar sobre esse desenvolvimento integrado. Trazer cases de sucesso, onde a gente já está atuando, onde a gente já está conseguindo articular as lideranças regionais, no sentido de propor um desenvolvimento integrado, porque um município só desenvolver nações, principalmente na área de turismo, é difícil. Mas se juntar com vários municípios, se tiver uma participação regional, esse projeto sai do papel mais fácil, porque daí as pessoas vão se interessando mais. Então essa é a função da Paraná Projetos, fazer essa articulação, essa motivação nas diversas regiões do estado, para que haja uma integração regional, no sentido de desenvolver projetos regionais que possam atender um número maior de municípios. Nós somos 25 municípios, cada um deles tem a sua peculiaridade de turismo, em relação ao turismo, tem a sua necessidade de desenvolvimento, e a Paraná Projetos, eu acho que consegue capacitar cada qualidade, cada deficiência, para que juntos eles consigam fazer um projeto de desenvolvimento do turismo regional. Em Campo Mourão, nós temos já a festa do carneiro no buraco, que é internacionalmente conhecida, então nós devemos manter essas conquistas e buscar o nosso turismo rural, em propriedades, nós temos o artesanato em Campo Mourão muito bem elaborado, então nós precisamos fortalecer o que nós já temos e buscar novas atividades que desenvolvam a possibilidade de geração de emprego e renda para a comunidade de Campo Mourão. Já existem oito municípios que, com a parceria junto com a Unespar, fazendo esse processo de união. Nós gostaríamos que fossem integrados os demais, que nós chegássemos aos 25 municípios participando juntos com a Unespar e Paraná Projetos para desenvolver essa ideia. Unespar e Paraná Projetos